O Ministério Público de São Paulo instaurou um inquérito civil para investigar o baixo índice de vacinação infantil na capital paulista. As secretarias de saúde municipal e estadual terão um mês para apresentar as explicações à promotora de justiça da infância e da juventude, Luciana Bergamo. Ela explica que as últimas notícias sobre a queda das taxas de vacinação em todo o Brasil motivaram pedidos de esclarecimento, apesar de não ter recebido nenhuma informação sobre o desabastecimento de vacinas em São Paulo. Mas em virtude do que vem sendo noticiado, do que vem sendo dito pelo Ministério da Saúde, da constatação da queda nos índices, nós resolvemos investigar como está a situação na cidade de São Paulo. Resolvemos instaurar para saber quais são as vacinas recomendadas à população infantil, como está os índices de vacinação nos últimos cinco anos. Nós pedimos dados a respeito dos últimos cinco anos para verificar como que essa queda vem acontecendo. E também estamos perguntando ao Poder Público, diante da constatação dessa queda, o que vem sendo feito. O documento do Ministério Público também aponta que com base em dados do Ministério da Saúde, a cobertura da vacina contra a poliomielite em menores de um ano é de 30,6% na cidade de São Paulo. No entanto, a Secretaria Municipal afirmou por meio de nota que a cobertura da vacina contra a poliomielite em 2017 foi de 88,8% e que a diferença entre os dados federal e municipal se dá pelo sistema de informação utilizado. A promotora Luciana Bergamo lembra que a vacinação infantil é obrigatória e não pode ser vista como uma opção individual. E pensem sempre que o seu filho precisa estar vacinado para que as demais crianças também não contraiam a doença e vice-versa. O movimento tem que ser coletivo. É uma questão que ultrapassa a questão individual do meu filho ou do meu sobrinho. Vacinar importa em manter toda uma infância e uma juventude saudável. O MP também acionou os Conselhos Federal e Regional de Medicina, bem como o Conselho Regional de Enfermagem e as sociedades brasileira e regional de pediatria para prestarem orientações sobre o assunto. Olá!